Foram 21 dias presos. Você imagina 21 dias numa cela fria, dormindo no chão, entendeu? Bebendo água ali da torneira do banheiro. André é vereador em Planaltina de Goiás. Ocupava o cargo de presidente da Câmara Municipal até agosto deste ano, quando assumiu interinamente a prefeitura da cidade depois que a justiça caçou o então prefeito e o vice por compra de votos e abuso de poder econômico. André ocupou o cargo de prefeito até o início deste mês, quando foi preso preventivamente durante investigações do Ministério Público que apura fraudes em licitações e desvio de dinheiro na reforma da Câmara Municipal. Depois de quase um mês detido, ele foi solto esta semana em decorrência de um habeas corpus deferido pela justiça. O vereador diz que agora que está tendo acesso às acusações. Ele explica que quando era presidente da Câmara Municipal, realizou uma reforma no telhado em janeiro do ano passado. As obras, segundo ele, custaram 180 mil reais. André alega ter descoberto que a prisão tem relação com um cheque de 14 mil reais que deveria ter sido entregue ao engenheiro responsável pela reforma do telhado. Eles me falaram que se tratava de um cheque que foi desviado de 14 mil reais, que não foi pago, inclusive acusam, não sei se é verdade, não ter acesso aos autos ainda, mas acusam como se eu tivesse me apropriado desse valor. E isso foi uma surpresa, porque isso nunca aconteceu. Nós, como presidente, como gestor da Câmara, pagamos, nós pagamos. Agora, quando sai ali da Câmara, aí não tem mais o domínio. E depois tivemos a informação que realmente houve, sim, alguma coisa errada com esse cheque. Parece que descontaram e não pagaram a quem deveria ser pago. Segundo o vereador, o homem para quem ele entregou o cheque é o mesmo que foi preso nessa quinta-feira. Ele era gestor de contratos da Câmara Municipal na época. De acordo com as investigações, teria descontado o cheque numa agência bancária de Formosa. O gerente teria ficado com parte do dinheiro e também foi detido na operação. Esse rapaz ficou com a gente durante, acho que, dois ou foi três meses. Eu dispensei esse rapaz na época, no começo. Agora, imagina, se eu tivesse algo, se eu tivesse preso a esse rapaz, se eu tivesse feito algo errado, que esse rapaz soubesse e tal, eu estaria na mão desse rapaz. Eu não teria tirado ele da Câmara. Com dois meses, nós despedimos ele, entendeu? Então, eu jamais imaginava isso. Eu jamais imaginaria que um dia eu passaria pelo que eu passei por conta de 14 mil reais, por conta disso, embora um roubo seja de um real, de 10 mil, de um milhão, 10 milhões, 14 milhões, é um roubo. O advogado do vereador considerou a prisão arbitrária. Não havia aí a necessidade de uma drástica prisão, até porque ele não trouxe nenhum elemento, nenhum elemento que se quer indiciar de que estaria havendo um coluio ou uma orquestração de pessoas no sentido de não permitir a instrução dessa investigação. Ele não trouxe nenhum elemento, repito, de que teria havido uma, por exemplo, uma reunião entre testemunhas, reunião entre investigados, ou troca de e-mails, ou troca de uma gravação, ou uma troca de papéis ou de documentos, nada, zero. Este jurista explica em quais situações a prisão preventiva é decretada. Os requisitos da prisão preventiva, eles são subjetivos, eles não são objetivos. Na verdade, o juiz é que vai dizer onde está a conveniência da instrução, onde está a questão de assegurar a aplicação da lei penal, onde está a garantia da ordem pública e a garantia da ordem econômica. Então, o juiz é que vai observar, dentro do processo, onde está esse perigo que o réu pode ofertar ao processo. Observando esse perigo, aí ele decreta prisão preventiva, que pode ser uma prisão regular, preventiva ou irregular. E se for irregular, vai ser combatida com liberdade provisória e, obviamente, também com habeas corpus. Agora que está livre, o vereador diz que vai provar a inocência. O único que eu quero fazer agora é provar para a sociedade, a planaltinense, que é o povo que me acolheu, provar para essas pessoas que eu sou inocente, que eu não tenho culpa nisso daí. Agora, os culpados, sim, têm que pagar. Quem fez o erro, tem que pagar.